Amor, tô indo ali, tá? Tá indo aonde? Tô saindo, não se preocupa não Como assim não me preocupa? Não se preocupa pra onde eu tô indo A minha vida agora é me preocupar Aonde você está indo? Amor, isso não importa Eu só tô saindo um pouco, eu não tenho mais minha independência não Depois que você casa, você não é mais independente Depois que você casa Eu quero saber onde você tá indo porque eu fico preocupada Ah, super preocupação Isso aí é querer se... Eu não posso saber onde você tá indo porque Você tá indo fazer alguma coisa de errado? Não, mas por que eu tenho que falar igual Se eu estivesse explicando pra minha mãe? Pera aí que eu tô indo me trocar que eu vou com você Não sai daí Eu vou desse jeito mesmo, vamos? Vamos?